Essa aqui vai pra quem gosta de um chabalé, pra quem tem uma saudade lá no fundo do coração. Vou tirar a minha barba, pra arrumar o meu cabelo, vou caprichar no perfume, acabou o desmanzeiro. Mandei-lhe para o jardim, e colher algumas rosas, tô a ponto de explodir, quando ela entrar por aqui, quero essa casa cheirosa. São Paulo era só tristeza, tive que me controlar, a tempestade passou, amanhã ela vai voltar. Me lembro cada detalhe, quando ela embarcou, me bateu a solidão, tive raiva do avião, que levou o meu amor. Ela partiu de barulhos, com passagem salida, ela dobrou pra Nova York, eu chorei na despedida. Sentiu uma larga garganta, quando o avião recolou, ali naquela vidraça, o meu coração chorou. Chama-me pra falar de saudade, hein? De volta! Música Vou tirar a minha barba, pra arrumar o meu cabelo, vou caprichar no perfume, acabou o desmanzeiro. Mandei-lhe para o jardim, e colher algumas rosas, tô a ponto de explodir, quando ela entrar por aqui, Quero essa casa cheirosa. São Paulo era só tristeza, tive que me controlar, a tempestade passou, amanhã ela vai voltar. Me lembro cada detalhe, quando ela embarcou, me bateu a solidão, tive raiva do avião. Que levou o meu amor. Ela partiu de barulhos, com passagem salida, ela dobrou pra Nova York, eu chorei na despedida. Sentiu uma larga garganta, quando o avião recolou, ali naquela vidraça, o meu coração chorou. Sentiu uma larga garganta, quando o avião recolou, ali naquela vidraça, o meu coração chorou. Sentiu uma larga garganta, quando o avião recolou, ali naquela vidraça, o meu coração chorou. Sentiu uma larga garganta, quando o avião recolou.